Legal. É a maior rede de lojas de chocolate do mundo? É. Nós somos a maior rede de lojas de chocolates do mundo desde que a gente alcançou a posição ali de 500 lojas. Ou seja, o segundo maior player do mundo tem 500 lojas. Está muito longe. Não, hoje ele tem... Aliás, tem mais, porque a gente tem, inclusive, no Brasil, o segundo maior player do mundo. Ah, é no Brasil também. No Brasil. Quando a gente alcançou na posição de 500 lojas, a maior rede até então era a Rock Mountain nos Estados Unidos. Mas continua o crescimento muito tímido, existe, mas está... Então, a gente é o primeiro maior player do mundo e o segundo maior player do mundo está aqui no Brasil também. Interessante. E é um negócio muito louco. Você fala há 20 anos, olha, a maior rede de lojas de chocolates finos do mundo e a segunda maior rede vão estar no Brasil. Pô, por condições climáticas, econômicas, era inacreditável. Mas está aí, o mercado prova que tem espaço. É um case de... A Bram e Cacau Show tem muito de hoje de sorvete, que é o médico que eu sou conselheiro, que tem o maior carinho. Porque é a história da desintermediação. Perfeito. De criar um player profundo numa categoria, mais variedade do que você encontra no supermercado, especializado. E aí, quando você desintermedia, você cria uma vantagem competitiva de escala, de eficiência. Você percebe isso? Porque o negócio Cacau Show não começou como loja de chocolates. Antes de ter loja, a gente estava em redes de varejo. Então, a gente estava em hipermercados. E porta a porta, não era? É, porta a porta. Começou o início, o start foi porta a porta. Aí, depois, começou para o varejo, padaria, floricultura. Aí, depois, para os grandes varejistas. Hipermercados. Vocês não lembram dessa marca? Tenho certeza. A idade de vocês não vai fazer vocês lembrar. Mas tinha uma loja, uma rede chamada Mapping. A gente estava lá presente. A Americana, a gente estava presente. Agora, quando... Você trabalhou lá, Dani? Não. Quando a gente começou a justamente entender o seguinte. Olha, a gente consegue ter um canal dedicado. A gente tem um produto que ele não vai ser aquele chocolate. Que hoje, as embalagens de chocolate no supermercado estão muito mais sofisticadas, estão melhoradas. Mas o que você tinha antigamente, chocolate para presente, era o tijolinho. Aquela caixinha de 400 gramas. E o tabletinho. E, por outro lado, você tinha um chocolate também de ótima qualidade. Que é um embalagem sofisticada. Mas que atendia uma parcela muito pequena da população. Por conta da equação de preço. Tem um espaço muito grande aqui. De colocar um produto no mercado. Um gap, né? Grande, né? De alta qualidade. Com preço competitivo. E com embalagem que ela também atenda ao mercado de presente. 60% do que a gente vende na loja destinada a presente. Mas desde lá do início, a ideia do presente, ele já era presente nas discussões da estratégia? Não era. Ele começou a vir com a procura do consumidor. E a gente entender, então, que as embalagens podiam fazer uma grande diferença. Certo. Então, hoje, qualquer embalagem que a gente lança, ela tem um papel, sim, de atender o consumidor. Mas ela tem um olhar para presente. E por que você acha que isso é estratégico? Porque, assim, a gente olha... Você falou do maior, hoje, franqueador do mundo. Do Brasil. O Cacarro Show. O segundo maior também vai numa linha muito parecida. Nessa questão desse momento do presente, etc. O que é esse negócio aí que está dando certo? Explica mais aí para a gente. Esse negócio aí, hoje, a segunda maior rede de franquias do Brasil. Estamos falando do Boticário. Exato. Que, cara, a gente, a vida inteira, se inspirou no Boticário. Então, o pessoal brincou, né? Quando a gente falou, putz, passou, a gente não estava competindo. Muito pelo contrário. A gente agora fala, cara... E continua, em muitos aspectos, sendo nossa referência. Porque você acertou em cheio. Porque quando a gente começou a fazer loja, o que a gente tinha? Presente? O colega tem presente. Poxa, lojas de 30, 40 metros. Aí, depois, a gente tem formatos diferentes hoje. Mas, loja de 30, 40 metros. Um público, na maioria, é um público feminino. Um público, na maioria, é um público feminino. Então, é aqui que a gente tem que ter como inspiração. Inclusive, para a localização de lojas, até a loja número mil, a nossa maior referência era justamente onde estavam as lojas da rede Boticário. Onde tinha o Boticário. Depois, a gente precisou se aperfeiçoar, melhorar, colocar mais ciência no processo, com geomarketing, estudo de mercado. Até para a gente poder sustentar para a própria rede de franqueados por que a gente, então, ia chegar em 2 mil, 3 mil, 4 mil lojas. A rede começou a demandar essa resposta. Porque o franqueado, ele começa a ver o negócio crescer. Você vai me canibalizar. Perfeito. Tinha esse receio. E porque também, pós 1 mil lojas, a gente passou a ter, embora não seja uma empresa de capital aberto, mas desde 2011, a gente tem um conselho de administração. E uma das missões do conselho de administração, essa é lá, é trabalhar pela perenidade do negócio. E a gente também começou a ser questionado. Por que você vai continuar crescendo? E ali foi um momento interessante, que a gente passou a ser muito desafiado. A resposta de, a gente vai fazer mais uma loja aqui, porque aquela rede está ali. Ela não cabia mais. A gente teve que, naquele momento, aprender um monte de coisa. Então, ali a gente desenvolveu muito essa... Hoje, a gente consegue... Desafiar o status quo ali, né? Perfeito. Hoje, a gente consegue falar assim, ó, na cidade X cabem tantas lojas, duas desse modelo, três desse modelo, uma desse modelo, e as ruas que essas lojas estarão serão essas ruas no trecho total, trecho total. Claro que tudo isso combina lá com a visita no local, né? O que vamos ver é estar lá no local. Mas a gente tem hoje um banco de dados enorme que traz para a gente todo esse histórico. E o grande motivador disso é justamente a exigência da rede, depois das mil lojas, junto com a exigência do conselho de administração. E que toda essa exigência faz a gente ir se aperfeiçoando e melhorando, né? E torna o negócio muito mais... Eu não sei se é certo falar muito mais confiável, porque a gente sempre trabalhou para ser confiável. Mas eu acho que muito mais concreto, muito mais seguro, né? Talvez seja essa a palavra. Porque a gente não pode fazer a loja para fechar. A loja tem que ser para... Poxa, está aí anos e anos. A gente tem franqueado que está com a gente... Aí desde quando a gente começou a operar com loja... Porque 2004 foi a franquia. Mas as primeiras lojas vieram a partir de 2000. Então a gente tem franqueado que está com a gente já há 20 anos, entendeu? Legal. E qual é o tamanho da estrutura para segurar 4 mil lojas? Estamos falando de quantos consultores de campo? Só de consultores de campo a gente está chegando em 100 pessoas. Só de consultores de campo. Hoje a gente tem regionalizados. São 11 escritórios regionais. Então quando a gente contrata hoje um consultor de campo que vai atender o Rio Grande do Sul, esse cara mora em Porto Alegre ou na região metropolitana de Porto Alegre. Quando a gente contrata uma pessoa que vai atender ali o interior da Bahia, esse cara mora em Vitória da Conquista, por exemplo. Ele vai morar por ali. Então eles ficam regionalizados. A gente começou a fazer a regionalização a partir da loja 300, 400. E tem um aspecto interessante que seja por uma questão de operação, porque o outro cara está em São Paulo, atende a Nordeste. Quando você tem um número pequeno de lojas, vai lá. Mas quando você tem um número de lojas que já faça sentido ter uma pessoa lá, tem uma questão de tempo de deslocamento, de custo. Economia de deslocamento. E tem uma outra coisa que é muito interessante, porque o que esse consultor de campo fala e trata com franqueado é a mesma coisa que o consultor de campo de São Paulo trata e fala com franqueado. Mas a aceitação desse franqueado é melhor, porque ele fala, não, pô, ele está aqui, ele me conhece, ele conhece a minha região, o meu mercado. Então isso contribui demais, tem mais propriedade. Conhece melhor o consumidor da região, para propor ações, etc. Outra coisa, no nosso processo de expansão, a última validação, com todo o processo que existe, a última validação é do consultor de campo. Então ele tem uma interface com a expansão nesse processo e a validação final do consultor de campo. Então esse cara também tem propriedade, porque ele conhece o local que ele passa todo dia ali. Que legal. É uma estrutura gigante. Uma fábrica. Uma fábrica de franquias. Olha, rapaz, esses últimos três anos colocou a gente num outro patamar de crescimento de expansão. Na equipe de expansão, hoje a gente está com aproximadamente 60 pessoas. Mas assim, é um cenário atípico. Vai até 2020, a gente operava ali com algo em torno de 20, 25 pessoas. Depois, em 2021, a gente cresceu muito, porque os últimos três anos a gente alcançou um patamar diferente de crescimento, em que se voltasse a cinco anos, você me perguntasse assim, vai lá, não, é possível fazer 500 lojas no ano? E depois mil lojas. Não, imagina. O máximo que a gente já fez, que já é agressivo, foram 260 lojas no ano. Não dá para fazer 500. E, cara, deu. E deu. Então é isso que a gente precisou também reforçar a estrutura. Por isso esse número aí, de aproximadamente 60 pessoas, que a gente vem mantendo, porque 21, 22 e 23, ganhamos um monte de lojas, ganhamos um monte de cabelo branco. Imagina. Obrigada.